Influencer com câncer terminal divulga a empresa do pai sem registro na Anvisa. Isabel Veloso tem acumulado diversas polêmicas, principalmente depois que ela anunciou no começo do ano que ela tinha apenas seis meses de vida. E agora, depois de ela anunciar que está grávida do seu primeiro filho aos 18 anos, ela fez uma postagem, gente, divulgando o uso do canabidiol. Nome difícil, né? Medicional vendido pelo próprio pai, gente. Alguns detalhes, porém, chamaram a atenção dos internautas que não gostaram nem um pouco. E ela publicou um vídeo, gente, narrando como o canabidiol tem ajudado ela a superar expectativas médicas e melhorar a qualidade de vida dela. Ela aproveitou para fazer uma publicidade para a Golden Trops, que comercializa o produto no país. A empresa, gente, no entanto, é representada pelo próprio pai da Isabel, o Joelson Veloso, e não tem registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o portal Inoff, gente, que trouxe aqui essa matéria que eu estou lendo para vocês, eles fizeram uma rápida pesquisa no site da Anvisa com o CNPJ da empresa, e lá mostra que não consta nenhum registro no órgão especializado. No mês passado, o Isabel afirmou que usa o CBD, a substância registrada e retirada da canibis, que é a mesma planta que é reproduzida a má, para o tratamento das dores causadas pelo câncer, as dores intensas que ela sente. Muitos internautas criticaram ela muito mais, dizendo até que não duvida nem um pouco dela estar inventando toda essa história de ter um câncer para conseguir um dinheiro a mais. Uma internauta questionou, gente, publi de algo que nem reconhecido pela Anvisa é, mas é do trabalho do papai, né? É, gente, eu tenho visto aí muitas publicações, realmente a Isabel Veloso tem recebido diversas críticas, e não são críticas leve estatal, são críticas muito pesadas a ela. Mas eu quero saber qual a sua opinião diante de todas essas polêmicas envolvendo a influenciadora.